Boa noite, tudo bem? Boa noite, Fábio, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. E a vida é feita assim, não é? De recomeços. É tão bom quando a gente erra de vez em quando para as pessoas perceberem que nós somos pessoas que estão vivendo a mesma realidade que elas. Não é verdade, doutor? É verdade, você tem toda a razão. Agora, vamos falar sobre esse assunto importantíssimo. Eu queria que o senhor começasse dando um esclarecimento para a gente sobre esse assunto dessa noite. Então, a catapora é uma doença causada por um vírus. É um vírus do grupo herpes. É um vírus muito antigo na humanidade. Então, o sistema imunológico dos seres humanos já é exposto há muito tempo a esse vírus. Então, é comum a infecção por catapora. Ela sempre foi bastante comum, principalmente nesses meses, no final do inverno, início da primavera. Agora, é engraçado que... Por que ela tem um período para acontecer? É por conta da proliferação de algum tipo de bactéria? Como é que é? É o vírus. É o vírus varicelazoster vírus, que é o causador da catapora, que ele se aproveita do fato do inverno, do frio, as pessoas ficarem mais confinadas. A transmissão desse vírus é semelhante à transmissão do vírus da gripe. Ele é transmitido por secreções da nasofaringe. Então, assim, é comum em escolas, em creches, onde tem uma aglomeração maior de crianças, por exemplo, e que há a troca ali de... Enfim, as crianças pegam uma na mão da outra, entram em contato com as secreções umas das outras. E aí ocorre a transmissão maior nesse período, que é o período do final de inverno, início da primavera. No caso, o contágio, ele se dá justamente por isso? Apenas pelo toque? Pelas vias respiratórias. Por exemplo, um espirro, uma coçada de nariz e depois a mão numa superfície. Então, vem a outra criança e põe a mão na mesma superfície, seja uma maçaneta, seja um brinquedo. Aí ocorre a transmissão. Agora, você sabe que tem algumas pessoas que já estão nos perguntando aqui, já estão me passando algumas perguntas. Existe alguma idade onde a criança tem mais propensão a adquirir a catapora? A idade mais comum era a idade realmente pré-escolar e escolar. Tá. É o contato com as outras crianças e principalmente nessa época de final de inverno, início de primavera. Mas a pessoa pode pegar, quem nunca pegou catapora, pode pegar catapora com qualquer idade. É o que eu ia perguntar. A catapora, quando a pessoa pega a catapora, ela desenvolve uma imunidade duradoura, ou seja, pelo resto da vida. Então, quem teve catapora não vai pegar de novo catapora. Mas quem não teve está sujeito a ter catapora em qualquer idade. Vamos dizer assim, além das manchas vermelhas que a gente percebe, quais seriam outros sintomas que podem indicar que é a criança ou que a pessoa tem a catapora? Então, a catapora é assim, tem um período prodrômico antes de aparecerem as manchas vermelhas no corpo. E isso é caracterizado por sintomas inespecíficos, que são febre baixa, dor no corpo, mal-estar. E esses sintomas inespecíficos permanecem por dois a três dias, até que as lesões no corpo, que iniciam com manchinhas vermelhas, em geral no couro cabeludo e que depois se espalham de cima para baixo, de forma centrípeta, do tronco para os membros, e vão mudando de aspecto. Então, elas são primeiro manchinhas vermelhas, aí elas desenvolvem uma gotinha, uma vesícula, uma pequena vesícula, que a descrição dos livros clássica é gota de orvalho em pétala de rosa, o aspecto da lesão. É uma manchinha vermelha com uma gotinha... É, até poético. E em poucos dias se transforma, esse conteúdo vesiculoso fica maior, fica uma pústula e essa pústula se transforma depois numa crosta. Então, esse período de doença, entre o período prodrômico e a resolução das crostas, leva aproximadamente 10 dias. E a pessoa transmite a doença desde o período prodrômico até ficar com todas as lesões em crosta. Ou seja, então de ponta a ponta... De ponta a ponta transmite. Existe a transmissão. E o ideal é que as pessoas com lesões sejam isoladas. Por exemplo, uma criança que esteja com essas lesões, ela não deve ir para a escola, porque senão ela vai contaminar outras crianças suscetíveis. Mas... Pode, pode, pode. Uma coisa muito importante é que hoje em dia, desde 2013, a catapora, a varicela, ela tem a vacina no nosso calendário vacinal do SUS. Então, aos 15 meses de idade, ou seja, um ano e três meses, é feita uma dose única dessa vacina junto com o reforço da tríplice viral. Então, a gente chama de a tetraviral. Ela tem quatro vacinas em uma. É a tetraviral. Entendi. Eu quero conversar daqui a pouquinho, vou fazer uma pausa agora, mas na volta eu queria que o senhor respondesse sobre a questão da prevenção da catapora, tá bom? Tá bom. E você que está nos acompanhando, olha, por favor, Luísa, coloca aqui para a gente. Você pode participar e deve participar com a gente desse programa. Estamos ao vivo, olha. São 8 horas 46 minutos ao vivo, horário brasileiro de verão. Você vai fazer o seguinte, você vai mandar uma mensagem aqui para a gente de texto, nesse WhatsApp, 11 994406296. Envie sua pergunta que nós vamos passar aqui ao doutor e quem sabe a gente tira mais dúvidas sobre a catapora. Daqui a pouquinho, então, sobre a prevenção. O senhor me aguarda um minutinho? Sim. Olha, eu quero dar um recado importante para você, porque o verão está chegando, você sabe disso. E o Fábio tem uma dica especial para você, que, ó, atenção, barriga dura, né? Ou aquela gordurinha localizada. Eu estou falando para você que você pode perder peso em até 6 dias. Sabe como? Com esta pílula seca a barriga. Esta é a original da Botanic, da LA. É uma pílula que vai auxiliar a perda de peso corporal. Olha, você emagrece até 6 quilos de gordura abdominal. Aquela gordurinha localizada na barriga, né? Ou mesmo você que tem aquela barriga dura. É um tratamento revolucionário esse, viu? Além de perder peso, você elimina também medidas de 2 a 3 centímetros na linha da cintura. Como é que é, Fábio? É isso mesmo. De 2 a 3 centímetros na linha da cintura. Sabe por quê, gente? Porque a pílula seca a barriga da LA, ela tem uma fórmula exclusiva. Ela age quebrando as moléculas de gordura, transformando gordura em energia. E além disso, protege o seu organismo para não absorver as gorduras dos alimentos. Dessa forma, ela obriga o seu organismo a queimar aquela gordura extra do seu corpo. Gostou, né? Ó, então não perca mais tempo. Ligue agora mesmo e comece a emagrecer de verdade com a pílula seca a barriga original da Botanic LA. Ó, atenção, hein? Você vai perceber a diferença na balança, viu? E também, claro, nas suas medidas. Se você está com a saúde comprometida por causa do excesso de peso, está na hora de você pegar o telefone. 0800 724 2288. 0800 724 2288. Olha, com um mês de tratamento, você elimina até 6 quilos de forma natural e sem nenhuma contraindicação. Se você é hipertenso ou diabético, fique tranquilo. A pílula seca a barriga é 100% natural e vai ajudar você a recuperar a sua saúde. Vamos para a promoção? Ó, se você falar que ouviu o Fábio falando aqui na Rede Vida, você vai ganhar 35% de desconto. Como é que é, Fábio? É isso mesmo. Tem que ligar agora. Vai ganhar 35% de desconto falando que ouviu este anúncio. 0800 724 2288. Gente, entrega gratuita para todo o Brasil. Não paga frete. E tem mais. Você vai pagar em até 6 vezes no seu cartão de crédito. Você sabe, né, gente? Se a gente gasta tanta coisa no cartão de crédito, está na hora de você investir nesse verão na sua saúde. Não perca mais tempo. Perca é peso com a pílula seca a barriga original da LA Botanic. Ligue agora 0800 724 2288. É ligação gratuita para o Brasil inteiro. Não se esqueça de falar que você ouviu este anúncio aqui no Tribune Independente com o Fábio, tá bom? Olha, pílula seca a barriga original é da LA Botanic. Doutor, ó, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão da prevenção da catapora. Porque nós sabemos que o contágio, muitas vezes, ele acontece até sem que a gente tenha algum tipo de orientação. As crianças vão lá na escola e falam, olha, fulano, o ciclano está com catapora. E a gente não sabe muito como orientar as crianças. Qual seria uma orientação precisa para que a gente pudesse evitar? Uma grande prevenção de muitas doenças transmissíveis é a lavagem correta das mãos. O hábito de lavar as mãos previne uma série de doenças, inclusive a catapora. Então, após o contato com outras pessoas, ou de andar num transporte público, enfim, chegar em casa, sempre lavar as mãos, isso pode ser uma maneira de prevenir. Mas, especificamente, para prevenir catapora, existe a vacina, que eu já tinha comentado. E eu acho muito importante frisar isso, que ela faz parte do calendário vacinal brasileiro. Então, as crianças de um ano e três meses de idade recebem a vacina da catapora. Essa vacina previne contra a catapora de 70% a 90% das pessoas vacinadas. E previne das formas graves da catapora até 95% das crianças vacinadas. Puxa, caramba! Então, a vacina é de extrema importância, faz parte do calendário vacinal. E é importante que, aos 15 meses de idade, junto com o reforço da tríplice viral, se faça a dose única da vacina da catapora. Entendi. Vamos dizer assim, daquele início que o senhor explicou para a gente, até o final da doença, até a cura, quanto tempo, mais ou menos, dura uma pessoa que tem a catapora? Mais ou menos. É uma catapora sem complicações. Tá. Dura do período prodrômico, que são mais ou menos de dois a três dias, até a cicatrização das crostas, né? Que leva mais uns sete dias, leva uns dez dias o período de doença. Neste período, a pessoa está transmitindo, e como uma maneira de prevenção, ela deve estar afastada de suas atividades, para não transmitir para outras pessoas suscetíveis. Quem são os suscetíveis? Quem não foi vacinado e quem nunca teve catapora. Essas são as pessoas suscetíveis. O senhor falou da vacina, tem alguma contraindicação para a vacina? Sim, a vacina está contraindicada, porque é uma vacina de vírus vivo, atenuado. Então, é uma vacina que provoca uma infecção natural muito mais branda do que a infecção da catapora. Com isso, a pessoa produz anticorpos e fica imunizada por um período que pode durar pela vida inteira. Entendi. Então, as pessoas que não podem usar vírus vivo atenuado são as grávidas e são as pessoas que estão em quimioterapia ou que têm algum tipo de deficiência imunológica severa, como pacientes com AIDS, que não estejam tomando remédio, que não estejam controlados ainda, ou algumas outras formas graves de imunodeficiência. Vamos às perguntas dos telespectadores. Você continua participando com a gente ao vivo, aqui, através do WhatsApp, e já estão chegando muitas perguntas. Gabriel Dias, de Porto Alegre, faz a seguinte questão, doutor. Quem está infectado pode tomar a vacina ou somente quando não está infectado? Quando a pessoa está infectada, não adianta mais tomar a vacina. Não tem mais efeito. Ela vai ter a catapora. Para as pessoas que estão com a catapora, a gente tem que observar alguns sinais de gravidade. Quando o corpo se cobre inteiro de lesões e as lesões ficam coalescentes umas com as outras, ou quando a pessoa apresenta alguns sinais neurológicos, ou se as lesões são hemorrágicas, essa pessoa tem indicação de tratamento, um tratamento específico com um antiviral intravenoso. Então, a catapora, raramente, e principalmente nos adultos e não nas crianças, pode evoluir com formas graves. E quais seriam essas formas e até onde chegaria? As formas graves não ficam só na pele. Elas podem ter uma disseminação por outros órgãos, como, por exemplo, o fígado, internamente, né? Os pulmões, pode haver uma pneumonite por varicela, que é um quadro bastante grave, e encefalite por varicela, que se manifestaria, então, por alteração do nível de consciência ou por alguma crise convulsiva. Ou seja, isso pode levar também à morte, evidentemente, né? Também à morte, e isso é uma situação que deve ser reconhecida prontamente pelo pediatra e encaminhado para a internação. Mas a vacina, ela é uma forma de prevenir e não de remediar. Em algumas situações onde a pessoa foi exposta e ela não pode tomar a vacina, como, por exemplo, uma grávida. Uma grávida que nunca teve catapora e que está grávida e não pode tomar vacina. Existe o recurso de usar o soro com os anticorpos já prontos, que daí protege também essa grávida de desenvolver formas graves e, principalmente, protege ela de passar para o bebê no útero. Entendi. Maria Nipólito, de Catanduva, São Paulo, faz a seguinte pergunta. Doutor, caso a mulher esteja grávida e contraia o vírus posteriormente, existe algum risco para ela ou para o bebê? Então, é o que eu acabei de falar. Se a mulher está grávida, e, principalmente, se for no primeiro mês de gestação, existe um risco de malformação congênita. Então, se uma grávida tiver contato, nunca tiver tido catapora e também não tivesse, não houver sido vacinada e tiver contato com alguém com catapora, com uma outra criança com catapora, ela deve tomar a gama globulina hiperimune, do varicela zoster vírus, que vai protegê-la de formas graves e vai proteger o bebê, no caso. Vamos lá, mais uma pergunta. Fernando Dias, de Barbacena, Minas Gerais. Boa noite, Fábio. Boa noite, doutor Mário. É normal, após ter a catapora, ficar algumas manchas na pele? E existe alguma forma de amenizar isso? Sim, é normal, principalmente se a pessoa se expuser ao sol enquanto estiver com a lesão. Ah, é? É. A ação do sol? A ação do sol marca a pele. Na verdade, as famosas marquinhas de catapora não tem bem como evitar, né? Então, algumas pessoas ficam marcadinhas por catapora. Agora, existem umas complicações na pele quando a pessoa tem catapora que essas sim podem e devem ser evitadas. Tá. Então, por exemplo, a criança, a lesão da catapora, ela coça muito. Então, as crianças, às vezes, usam as unhas para se coçar, acabam infectando a pele e fazendo infecções secundárias. Essas infecções, às vezes, precisam ser tratadas com antibióticos. E, muitas vezes, pioram a situação das lesões de pele e dão mais cicatriz. As cicatrizes ficam maiores, mais profundas e mais marcadas. Entendi. Então, uma maneira de evitar é manter as crianças com as unhas lixadas, sempre limpas e usar antissépticos tópicos quando necessário. A Lindalva Maria de São Luís, no Maranhão, pergunta se existe algum tipo de medicamento para passar nas manchas. Não, isso não existe. Não existe, né? É bom e importante ter esse cuidado para as lesões não infectarem e não ficar se expondo ao sol com as manchas. Tem uma pergunta aqui chegando a respeito dos adultos. Se a doença, ela se desenvolve de forma mais grave nos adultos do que nas crianças. Sim, é comum que seja mais grave nos adultos do que nas crianças. Por quê? Porque os adultos montam uma resposta imunológica mais vigorosa. Então, pode ser que a reação do corpo seja mais extrema. Quer dizer, na verdade, é por conta justamente do desenvolvimento do corpo. A criança tem um tipo de imunidade, o adulto tem outro tipo de imunidade, não é? Agora, quando a gente vai fazer o tratamento da catapora, existe algum tipo de recomendação para que não se faça, além do isolamento? Existe alguma outra recomendação? Eu me recordo quando eu era pequeno, eu tive catapora e eu tive uma complicação nos olhos. Eu tive que utilizar óculos durante um período, né? Eu vi uma bolinha andando, né? E depois, evidentemente, com o tempo, acabou se tirando o óculos, não havia mais necessidade. Mas esse tipo de complicação, ele é normal acontecer, vamos dizer assim, numa catapora? São complicações muito raras. Em geral, é uma doença de evolução muito benigna. Mas, como eu te disse, podem haver, está sujeito a haver complicações, tanto pulmonares quanto neurológicas. Entendi. Então, é comum ter alguma lesão na pálpebra, às vezes, e realmente isso complicar alguma coisa no olho. Mas não é algo realmente muito grave. Mais grave mesmo é quando tem o sistema nervoso central acometido, que isso acontece raramente. O que mais acontece de complicação é na própria pele com as infecções secundárias, né? Há infecções bacterianas naquelas lesões que foram causadas por um vírus. E no caso, essas lesões, elas sendo próximas do olho, não tem nada a ver com isso que eu relatei, né? Ou é pela proximidade, por exemplo, com o órgão da visão que causou esse tipo de complicação? Não se sabe? É, não se sabe. Na verdade, assim, o que aconteceu exatamente contigo quando você teve catapora... Também na época... Estou falando lá de trás, hein, gente? Faz tempo, hein? É, na época que a gente ainda tinha catapora. É, ainda. A gente teve catapora. Hoje em dia é raro ter catapora. Não tem mais. O que desde 2013 está no calendário vacinal, né? Então, a partir de 2013, várias crianças, muitas crianças já foram vacinadas. Agora, existe algum trabalho feito com as escolas em relação a isso? É por isso que há uma incidência menor? Olha, existe um trabalho que é feito pelo próprio governo, né? Eu não sei se há um trabalho das escolas especificamente, mas eu acho importante que haja. Porque é uma vacina que não tem contraindicações, é uma vacina que não dá complicações, a não ser nas grávidas, né? Então, deveria ser oferecida, assim, para um grande número de crianças. No caso dos bebês, tem alguma, sei lá, estatística, alguma coisa que diga o tipo de catapora? Se existe muitos bebês que tiveram catapora, qual que seria? Então, a vacina é a partir dos 15 meses, né? E antes dos 15 meses, se a criança tiver contato com a catapora, ou se ela nascer de uma mãe que está com catapora, é importante que ela receba o soro, que é a gama globulina hiperimune, que são os anticorpos prontos. Tá, tá. Aí você não pede formas graves. Porque no recém-nascido mesmo, no bebê recém-nascido, a catapora também pode ser bem grave. É, são coisas que a gente, às vezes, não pensa, né? Mas que pode acontecer, até um contágio mesmo, pode ser dentro de um... É muito, talvez, remotíssima a condição, mas pode acontecer dentro de um hospital ou não? Numa maternidade, por exemplo? É remotíssima, mas se não forem feitos os cuidados adequados de isolamento, sim, podem acontecer. Podem acontecer. Olha, doutor Mário, eu queria agradecer demais a sua presença aqui nessa noite, até porque nós conversamos demais, né, a respeito desse assunto. E é um pedido dos nossos telespectadores, porque, olha, a gente tem recebido, assim, alguns pedidos que a gente vê com muito carinho. E esse da catapora, principalmente nessa época, foi um pedido bastante interessante que as pessoas fizeram a nós e a gente achou interessante trazer aqui. Tem mais alguma recomendação que eu gostaria de deixar aos nossos telespectadores? Não, eu acho que a recomendação da vacina é bastante interessante. Tá. Também lembrar que a varicela, o zoster, herpes zoster, é causado pelo mesmo vírus da catapora que reativa em idosos. Ah, reativa em idosos? Reativa em idosos. O vírus da catapora, ele nunca é eliminado do corpo, ele fica vivendo nos gânglios. Olha só, isso eu não sabia. Os gânglios nervosos. E aí, quando os idosos ficam com a imunidade um pouco mais baixa, em geral, os idosos, há uma reagudização desse vírus e dá o que o povo chama de cobreiro, que é um... Ah, entendi. Que é aquele... Que é o herpes zoster. Existe já uma vacina semelhante à vacina da catapora, só que ela é mais potente para estimular a resposta imune em quem já tem a resposta imune. Então, é uma vacina mais potente que é dada a partir dos 60 anos. Mas duas vezes a pessoa não pega a catapora. A catapora não pega duas vezes, porque ela pode ter uma reativação de uma catapora antiga localizada num dermátomo, num feixe de nervos. Entendi. E é um quadro doloroso e pode ser evitado com vacina. Então, um exemplo. Eu tive catapora, o vírus está aqui comigo. Comigo também. É? Estou aqui com catapora. O senhor também teve catapora. É. E está sujeito a ter uma reativação por alguma situação da vida, por alguns remédios que a pessoa tome. Está sujeito a ter uma reativação. Quer dizer, a gente vai conviver com ele até o fim da vida. Espero que não. Tem vacina para isso. Tem vacina para isso. Eu quero agradecer também o convite em nome da Sociedade Paulista de Infectologia. Espero ter podido contribuir com algumas informações e nos colocamos à disposição de vocês. Aliás, eu que quero agradecer, até porque o doutor Mário, ele é membro da diretoria da Sociedade Paulista de Infectologia. E o trabalho de vocês tem sido importantíssimo aqui para todos nós, até para que a gente possa também ter esses estudos, estão bem avançados os estudos com relação à infectologia aqui no nosso país. Graças a Deus. O Brasil tem uma infectologia forte. E isso é muito importante para nós, que temos uma situação hoje no país não tão agradável com relação à saúde, principalmente aos hospitais brasileiros. É verdade. Mas, olha, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, Fábio. Seja sempre bem-vindo.